Após casos de covid-19, a suspensão do Brasileirão é descartada pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Camila Ionis. A CBF voltou a descartar a interrupção do Campeonato Brasileiro por causa do coronavírus e todo o torneio pode ser disputado sem presença de torcida. Em audiência virtual da Câmara, representantes dos clubes ainda se mostraram preocupados com a disseminação da doença entre os jogadores. A competição começou no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, em meio a dúvidas e desafios. Irá até fevereiro de 2021. O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, reafirmou que apesar das dificuldades, o Brasileirão não será paralisado. Sempre com a ideia, nesse momento, de não pensarmos na volta da torcida. Essa é uma questão permanente em debate, mas é evidente que nós teremos que esperar decisões das autoridades de saúde. Portanto, nesse momento, quando nos foi perguntado a possibilidade de paralisação dos campeonatos brasileiros, nós dissemos que esse item não está na pauta. Nós consideramos até agora um resultado bastante positivo, de muita responsabilidade e de muita segurança para que a gente possa prosseguir. O secretário Walter Feldman argumentou que a CBF ouve autoridades de saúde antes de tomar qualquer decisão. Já o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, destacou que está disposto a discutir a volta da torcida aos estádios. Acho que a gente tem que, de fato, partir para a próxima discussão, que é realmente a volta e como a gente vai fazer a volta da torcida e o momento que isso vai poder ser feito. Rodolfo Landim lembrou que os casos de coronavírus envolvendo os jogadores do Flamengo estão em queda e exaltou os protocolos de controle. O diretor médico do Corinthians, Ivan Grava, explica que o clube ampliou a testagem dos atletas. Agora, com a volta do futebol, do Campeonato Brasileiro, não estão mais concentrados, mas eles vão indo e voltando e temos viagens. Então, a testagem, cada duas, três vezes por semana, para que a gente possa identificar o maior número de casos que tenham e dar a maior segurança a todos, a gente conseguiu diminuir a quantidade de positivos. O médico Ivan Grava acrescenta que o Corinthians contratou um infectologista e um imunologista para ajudar nos protocolos. Na Série A do brasileiro, o Goiás é o clube com mais atletas com coronavírus. Ao menos 20 testaram positivo nas últimas semanas.